Olá pessoal, tudo bem? Vocês já viram a novidade aqui no canal? Esse vai ser o novo quadro saindo da forma com Raquel Montinelli. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da novidade porque eu estou amando mais esse quadro aqui no canal para vocês. Hoje nós vamos aprender a como modelar, como tirar ou como utilizar, como vocês preferirem, a forminha da minha coleção, a marcha e o urso. Ó, ela vem assim. Ai gente, fica dando, ó. Vem a marcha e o urso junto, tá? Então, ó, são vendidas assim. Super lindas. Hoje nós vamos aprender a modelar a marcha. Olha que coisa mais linda. Super prático. Vocês podem ver que o vídeo ficou super rápido. Então, os moldes, eles nos proporcionam isso, uma modelagem linda e super rápida para a gente fazer em produção. O urso vai ser o próximo que eu vou ensinar. Vou mostrar para vocês como que ele é versátil. Olha, dá para fazer em pézinho. De ponta cabeça. Olha que coisa mais linda. E deitadinho. Lógico que aqui eu fiz em mini cenários, mas vocês vão poder utilizar em caixinhas de acrílico, em tubete, chaveirinho, potinho, no que os clientes pedirem e o que a imaginação permitir. Me contem nos comentários o que vocês acham da novidade desse novo quadro aqui do canal, porque eu quero saber a opinião de vocês, que é muito importante para mim, tá? Então, assim, aqui esse quadro será assim. A gente vai fazer todas as aulinhas com moldes, tá? Então, maneiras criativas de usar um molde que a gente acha que, ah, só serve para aquilo e não. Serve para muitas outras coisas, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo. Já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque senão você esquece. Beijos criativos. Tchau, tchau! Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser eu ensinando a utilizar os moldes da minha coleção. Esse aqui é da Marcha e o Urso, tá? Então, eles são vendidos juntos, ó. Deixei aqui na embalagem para vocês verem. Ele é vendido juntos, os dois. Afinal de contas, é o mesmo tema, né? Então, um completa o outro. Hoje nós vamos fazer a marcha. Então, primeiramente, eu pego o molde da cabeça, tá? Eu já deixo separado uma bolinha de 20 milímetros e eu pego praticamente a mesma medida de massa, a mesma medida da bolinha. Eu vou colocar na forminha e vou achatar lá dentro, ó. E aí eu faço um buraco, ó, com meu dedo subindo a massa pelas laterais, tá vendo? Desse jeito. Vou pegar aqui a bolinha e vou colocar e eu faço força, ó, para colocar a bolinha lá dentro. Quando eu coloco, a massa sobe mais um pouquinho pelas laterais, tá? Dessa maneira. Eu tiro do molde, ó. Tirei do molde, eu dou uma ajeitada na linha dos olhos, tá? Esse aqui é a base da cabeça fofinha de todos os meus personagens. Então, qualquer molde que vocês comprarem, se vocês comprarem esse ou dá sininho, vocês vão ter a cabecinha universal que eu uso em todos os fofinhos. Eu venho aqui, ó, com o marcador de boca, marco no centro, tá? Aqui atrás, eu não me preocupo, porque vai vir depois o chalezinho dela, tá? Então, fica desse jeito mesmo. Espeto um palitinho e reservo. Quando a cabeça secar, nós vamos tirar o molde da franja. Aqui eu já deixei, já tirei, porque não tem segredo nenhum. Ele é meio chatinho, porque é fininho, tá? Mas ele já sai prontinho. Então, você coloca a massa e aperta aqui dentro, que já sai a franja, certinha. Já até com os risquinhos do cabelinho. E ele é fininho, porque a franja dela é fininha, tá? Então, é assim mesmo. Eu posiciono acima da linha dos olhos e, ó, só aperto aqui em cima pra dar acabamento, tá? O importante é que, ó, tá retinho. Então, segura reto e aqui em cima vocês apertam, ó, dá uma apertadinha. Assim, tá? Aí. Pro capuz, eu corto um triângulo, tá? Aqui, na verdade, nem é um triângulo, gente, é metade ou quadrada. Aqui o meu ficou torto. Ó, é de oito centímetros por seis, mais ou menos, tá? Aqui, ó, o meu ficou uma parte mais, aí, ó. Pronto, consertado. Assim. Eu vou vir aqui na cabecinha dela, ó, na parte de cima da cabeça dela e vou puxar essa massa. Eu posso dar uma esticadinha, ó. Puxar até aqui embaixo do pescocinho, tá? Ó, dou uma puxadinha, porque ficou curto e o biscuit, ele dá essa possibilidade. Então, vocês aí, cortem com mais ou menos uns dez centímetros, tá? A base do quadrado, ó. E aqui, aqui atrás, nós vamos abaixar, ó, tá? Eu venho aqui nas laterais, coloco pra dentro, que aí ela já tampa a minha bolinha, tá? E fica assim. E vamos reservar. Pro corpinho, nós vamos usar aqui, ó, o corpinho do lado da cabeça. Eu pego exatamente a medida que precisa pra colocar aqui dentro do molde, já faço uma coxinha e só acerto aqui. Por quê? Ah, é tão fácil, Raquel, o corpinho nem precisava de molde, realmente. Só que assim, quando você faz uma encomenda em série, vai ficar todos do mesmo tamanho, tá? Então, isso é muito importante, ó. Saiu o meu corpinho, eu só venho aqui e reforço a marcação do vestido, tá? Giro aqui, reforçando e reservo. Pros pezinhos, também não tem segredo nenhum. Eu só coloquei a massinha aqui, tirei o pezinho. Você tem que passar a cola e colar no corpinho. Dessa maneira, ó, eu colo bem pra frente, tá? Pra aparecer o pezinho aqui. Assim. Pros bracinhos, eu vou pegar uma bolinha de massa pele, coloco aqui dentro, ó, onde que é a mãozinha. Pego a massinha branca e completo o molde da manguinha com a massinha branca. Então, já vai sair a mãozinha e o bracinho, tá? Ó, dessa maneira. Tá vendo? Vou fazer de novo. Coloca a massinha pele ali e completa com a massinha branca, apertando no molde. Gente, o molde facilita muito a vida da gente, porque sai tudo no mesmo padrão e perfeitinho. Ó, aqui é o lacinho, opa, o lacinho da cabeça. Também não tem segredo, coloquei a massa e tirei. Vamos vir no corpinho e colar a mãozinha. As mãozinhas, aliás. Vocês vão colocar na posição que vocês escolherem, tá? Aqui, por enquanto, eu nem sei ainda qual posição que eu quero, mas tá bom. Depois que eu colocar o rostinho, eu decido. Vamos colocar a cabeça no corpinho. Eu aconselho deixar esse corpinho de um dia pro outro, pra ele tá mais firminho, tá? E aí, a gente vai passar, ó, passei a aguinha aqui no palito e vamos colocar o corpo na cabeça. Eu sempre dou uma giradinha, que aí facilita, tá? Entrar o palitinho. Fica assim. Esse bracinho, eu posso vir e virar ele, ó, pra ele ficar com a mãozinha no rosto, tá? Vai de acordo com a vontade aí de vocês. Agora, é só pintar os olhos. Como aqui o meu rosto tá molhado ainda, eu não vou conseguir fazer aqui a marcação no lápis, tá? Como eu gostaria. Aí, vocês deixam a cabecinha secar de um dia pro outro e depois vem e desenha os olhinhos, tá bom? Depois de marcado os olhos, é só vir e pintar, tá? Da maneira que eu sempre ensino pra vocês. Passa a tinta branca, espera secar, faz a bolinha verde, que é o olhinho dela, e faz o cílios marrom, tá bom? Olha, gente, fica uma peça super fofa. Fica com... Aqui, lógico que ela tá molhada, ela vai diminuir um pouquinho. Mas ela fica com seis centímetros e meio, tá? A cabeça não diminui tanto por causa da bolinha. E aí, a gente usa bem pouca massa também. Então, economiza, a peça fica leve, fica super utilitário. É o mesmo modelo das pecinhas das princesas que eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Então, se vocês quiserem uma praticidade na produção, esse molde é uma ótima pedida. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, esqueci. Dá pra você fazer plano também, se você quiser, ó. Aqui, na hora da correria, eu fiz a manga rosa. A manga é branca. Mas aqui é só um jeito de vocês verem a diferença, ó. Essa cabeça só tem massa, tá? Olha o tanto que diminuiu. E aí, aqui, em vez de fazê-la 3D, como eu fiz essa, eu chapei. Então, dá pra fazer chaveirinho, chapadinho assim. Aplina bem ao molde que você também consegue utilizar de várias maneiras. Sem contar aqui, com essa mesma base de corpo e de cabeça e tal, vocês conseguem fazer todas as princesas. É só mudar as cores e fazer o cabelo. Legal, né? Espero que vocês tenham curtido. Pra adquirir esses moldes, o site tá aqui embaixo. Aliás, aqui embaixo o vídeo todo. Entrem lá no site da Lindinha da Lilica. Tem lá uma aba escrito Coleção Raquel Fontenelle, onde vocês vão encontrar todos os meus moldes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijos criativos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.